Ele está aí, António Costa, o nosso Secretário-Geral, PS! Esta é a nossa força! Porto Alegre está junto aqui para receber com força António Costa, o nosso Secretário-Geral e candidato a Primeiro-Ministro do Portugal! Juntos gritemos mais alto, PS! Esta é a nossa força, a nossa cor, a nossa energia, PS! A vossa saudação, o vosso grito, PS! Esta é a nossa força! Porto Alegre está junto, está unido para fazermos ainda mais e melhores por Portugal! A caminha de uma grande vitória no próximo dia 6 de Outubro Vamos continuar a saudar o nosso líder, António Costa, PS! É com esse entusiasmo, com essa energia, que continuamos a gritar-se e saudando António Costa! PS! 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 Legenda Adriana Zanotto Boa tarde, Porto Alegre. Boa tarde, Portugal. Eu quero ouvir-vos mais uma vez. Todos juntos. PS! Esta é a nossa alegria. Em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros. Morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, à qual quis, como se fora, feita para eu morar nela. Vamos partir daqui, do Alto deste Alentejo, destas terras que Régio cantou, para uma jornada de confiança no futuro de Portugal. Nós acreditamos. Nós podemos. Sim, cumprimos. E agora vamos fazer ainda mais e melhores. Com o PS e com António Costa. Caras e caros amigos, bem-vindos ao Mercado Municipal de Porto Alegre. Somos muitos e juntos somos mais fortes. Vamos começar por ouvir-vos alguém que é uma grande referência para todos os portugueses e que é um orgulho para todos os socialistas poderem contar sempre com o seu apoio, com a sua profunda sabedoria e com o seu empenho e energia inesgotável. Infelizmente, o Sr. Comendador Manuel Rui Azenhais Nabeiro não pode estar hoje presente, como gostaria, nesta nossa festa. Mas não quis deixar de nos dirigir uma mensagem. Peço a vossa atenção para o vídeo que vamos agora ver-se e ouvir. Caras amigas, caros amigos, aqui estamos novamente. Aproximámos deste mês de Outubro e o que é que eu quero de todos vós? O que eu quero de todos vós é, de facto, acreditarmos que temos uma equipe neste nosso distrito de Porto Alegre que é extraordinária. Temos realmente gente que trabalha, gente que luta, gente que faz para que a nossa terra, para que a nossa região, o nosso distrito seja realmente aquilo que todos sonhamos. E eu, com experiência própria, digo, se quisermos, fazemos o melhor. E o melhor é lutar nestes nossos camaradas. Nestes nossos camaradas, ô amigos, porque realmente podem estar no partido, mas podem se lutar a nós, porque realmente apresentamos gente para trabalhar, gente que deu provas, gente que todos os dias mostra aquilo que realmente é possível fazer-se. Por isso, não se esqueçam. Não se esqueçam deste dia, quer eu, quer ser de Outubro, chegarmos ali e cravarmos o voto, mas o voto no nosso partido. E o nosso partido sabe bem quem é. É o PS. E a pessoa que vos está falando, algumas vezes as pessoas interrogam-se. Mas eu não. Sou daquilo que realmente nasci. E as minhas origens jamais é de fora. Porque nasci onde nasci, cresci onde cresci, e sou filho de gente humilde, uma gente que realmente era trabalhadora. E é por isso que estou aqui, na defesa de um grupo que só eles poderão fazer o melhor. Um grande abraço a todos. E espero que seja, como é pedido, seja uma vivência permanente. Leve-a a casa, leve-a aos amigos, leve-a a todos. Mas leve-a a minha mensagem. Um abraço para todos. Caras e caros amigos e camaradas, peço agora a vossa melhor atenção para uma grande Presidente de Câmara. Um rosto de uma nova geração de autarcas socialistas. Chamo para usar da palavra a Presidente da Câmara Municipal de Misa, Idalina Trindade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar com uma quadra, se me permitem. Se me permitirem, com duas. E queria dizer o seguinte. Queridos camaradas e amigos, hoje em Porto Alegre fazemos história. Porque estamos reunidos para levar o nosso PS, uma vez mais, à vitória. Uma vitória grande, a maior que o mundo tem. Porque António Costa merece, e Luís Testa também. Pois com isto, gostaria de me dirigir a voz utilizando uma palavra que o nosso saudoso Mário Soares costumava usar. Companhons de rute. Ele falava mal francês. É de cabeça erguida pelo dever cumprido que António Costa hoje aqui está, confiante entre nós, uma vez mais, em Porto Alegre. Eu penso que o António acredita, como eu acredito e não tenho dúvidas, cada um de nós também acredita, num PS cada vez mais forte. Eu diria, se me permitem, num PS que não precisa de viver em união de facto para continuar a fazer políticas sociais, para continuar a beneficiar os portugueses, como tem feito até aqui, porque o humanismo, doutor António Costa, a solidariedade, estão no ADN do Partido Socialista e a sua experiência, a sua força, o seu saber, saberão, naturalmente, uma vez mais, conquistar a confiança de todos os portugueses, no sentido de continuar a trilhar o melhor caminho do desenvolvimento de Portugal e em função do bem-estar dos portugueses. Eu tenho para mim que isso pode acontecer. Eu tenho uma experiência autárquica diferente da sua e, por isso, entendo que o Partido Socialista pode e deve ter, como eu dizia na quadra, aquela maioria grande, aquela maioria maior que o Partido Socialista deve augurar para governar o país. Porque as famílias portuguesas estão à espera de si para continuar a gerir os seus destinos, para que possa planear, orçamentar e executar o investimento público e o bem-estar social que tem, como tem vindo, a fazer até aqui. Queremos continuar a viver melhor. Queremos continuar com os nossos salários a subir, com os impostos a baixar. Isto não é mentira. Nenhuma baixou o imposto sobre valor acrescentado e baixaram os impostos relativamente às atividades culturais. E eu gostava também, como todas as famílias portuguesas, de poder continuar a confiar na escola pública. Não como alguma direita advoga que o filho do pai rico pode comprar uma vaga na universidade, ainda que não tenha obtido nota para entrar. Não é este o Portugal da meritocracia que nós pretendemos continuar a construir. Queremos continuar a confiar na justiça de proximidade. E eu sei o que penei no meu querido Conselho de Nisa depois de encerrarem os tribunais. E eu sei quem foi que procedeu à reabertura do Tribunal de Nisa. Pois então, foi o governo do Partido Socialista. Quem é que aumentou o salário mínimo? Quem nos devolveu o subsídio de férias? Quem removeu os cortes nas pensões e aumentou as reformas aos pensionistas? Quem foi? Foi o Partido Socialista, o governo do doutor António Costa. Quem acabou com a sobretaxa do IRS? Quem proibiu as penhoras? Quem foi? Aos inquilinos idosos e àqueles que são portadores de deficiência. Foi António Costa e o governo do Partido Socialista. Quem, ainda assim, com tantos benefícios repostos, conseguiu ainda o feito de apresentar contas certas. Sim, contas certas. O menor déficit da história da democracia portuguesa e até da história de Portugal. O senhor e o seu governo deram cartas nesta matéria. Também ao nível do desemprego, que se situava em 12,4% em 2015, pois bem, o Partido Socialista e o seu governo conseguiram reduzir a taxa de desemprego para metade. O que quer dizer que há mais emprego e, por isso, melhores condições de vida para todos os portugueses. Criou benefícios fiscais no território do interior. As empresas que investem hoje nos territórios desertificados, como o nosso, como o meu conselho e como, na generalidade, os conselhos aqui de Porto Alegre, sabem que o senhor tem um compromisso connosco. Sabem que o senhor conhece as nossas dificuldades. Com o António Costa e com o seu governo, nós começámos a sentir que o interior começa a deixar de ser aquela coisa de que toda a gente fala, toda a gente sabe onde é que fica, mas ninguém quer ir para lá e toda a gente se quer ir lá embora. Isto tem de acabar. Este fatalismo tem de acabar. Contamos consigo e com o governo do PS para continuar na senda de olhar para o interior com outros olhos e com outra força afetiva, porque nós precisamos desse desembaraço. Quem colocou em marcha, ainda permitam-me dizer, um grande processo de descentralização, nunca antes visto em Portugal, em benefício da decisão da proximidade, com ganhos de eficiência e de eficácia, a decisão junto do cidadão. Foi António Costa e o governo do Partido Socialista. É por tudo isto, António Costa, e principalmente por ser um homem de palavra, porque o seu sentido e a sua exigência ética permite-lhe apenas que prometa aquilo que pode na íntegra cumprir, tal como cumpriu até agora todas as promessas que nos fez antes de ser Primeiro-Ministro. É por ser um homem sério, um homem honesto, que continua disponível para o seu país, para Portugal, que credibilizou perante a União Europeia e perante o mundo, o nosso Portugal à beira-mar plantado. É por tudo isto que vamos votar PS no próximo dia 6 de outubro. Mas é também para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no nosso distrito. Por quem tem dado o peito às balas pelas nossas gentes e pelo nosso território, apresentando ideias novas, como a da inclusão de alguns monumentos arquitetónicos e de valia histórico-cultural, no programa Revive, ou ainda com a conquista da execução desse plano hidráulico, há tantas décadas desejado e que se chama Barragem do Pisão. Pelo seu posicionamento, sempre próximo das populações e dos autarcas, eu digo que devemos votar no PS para podermos continuar a contar com esta abelha trabalhadora que se encontra aqui sentada ao lado do António Costa e que dá pelo nome de Luís Moreira Testa. O vosso aplauso. Mas queremos juntar-lhe mais uma abelha. Queremos juntar-lhe mais uma abelha, mais uma obreira trabalhadora. e falo de alguém, de alguém que deixa rastro, de alguém que deixa marca no Conselho de Campo Maior, ou não tivesse ele um grande mestre que nós acabámos de ouvir, o senhor Comendador Rui Azinhais Nabeiro. Mas ele próprio, pela sua competência, pelo seu valor, pelo seu elevado sentido de responsabilidade, pela sua irresistível simpatia, que é importante, é muito importante, num político, é também por isto que nós devemos votar no Partido Socialista. Para eleger o Ricardo, para que o Ricardo substitua o homem invisível. Tem andado por aí um homem invisível, que ninguém vê, que ninguém ouve o que ele diz, que ninguém conhece o que reivindicou para o distrito. Nada. E agora apresenta-se um possível sucessor que nos faz vaticinar que seria mais do mesmo. Nós não queremos mais do mesmo. Nós queremos duas abelhas trabalhadoras para o sucesso da nossa colmeia alentejana. É por isso que nós devemos, pois, votar no Partido Socialista no próximo dia 6 de outubro. Mas é também pela Martina e é também pela Vitória, duas grandes mulheres autarcas e empreendedoras que todos os dias trabalham para as populações que humildemente representam. É por vós, queridas Martina e Vitória, que nós, no dia 6, vamos também votar no Partido Socialista. Pois bem, e chegados aqui, ficámos a conhecer o resultado das sondagens de hoje. Como disse António Costa e bem nos telejornais da hora do almoço, não é com sondagens que nós ganhamos eleições. As sondagens não decidem nada. Nada. Às vezes só baralham. O voto dos portugueses no dia 6 de outubro, esse sim decide tudo. Decide qual será o Partido Vitorioso e decide qual será a grandeza da vitória do Partido Vitorioso, do nosso querido Partido Socialista. Porque cada um de nós, cada um de vós, tem de convocar todos os amigos, todos os vizinhos, nas reuniões de trabalho, no jardim, nas festas de aniversário, nos encontros comensais. Temos de convocar todos porque é preciso que o voto caia no dia 6 de outubro. Nada está perdido, mas também ainda nada está ganho e nós queremos ganhar aquela maioria da quadra inicial, a grande, a grande maioria do Partido Socialista. E é por isso, doutor António Costa, e eu vou já terminar que eu lhe digo e que eu lhe peço, porque sim, eu conheço nos tempos da juventude, quando fomos colegas na Faculdade de Direito e quando o senhor já era um grande e jovem líder do Partido Socialista e presidia a Associação de Estudantes de Direito. E hoje, merece, uma vez mais, a minha e a nossa confiança para continuar a desenfrentar os desafios do futuro neste país que todos e que cada um de nós amamos. Por isso, consigo, com o Luís Testa, com o Ricardo Pinheiro, Portugal, os alentejanos e o alentejo ficarão em boas mãos para fazer mais e melhor. No dia 6 de outubro vamos todos votar no PS. Viva o Partido Socialista! Viva o Alto Alentejo! Viva Portugal! Viva António Costa, atual e futuro Primeiro Ministro de Portugal! Muito obrigada! É com esse entusiasmo, caras amigas e caros amigos, agitem as vossas bandeiras e gritem mais uma vez comigo, PS! É tempo para ouvir aquela que tem sido a voz do Alto Alentejo na Assembleia da República. Uma voz cada vez mais escutada e que tem sabido ganhar o respeito de todos. O cabeça de lista do Partido Socialista pelo Distrito de Porto Alegre, Luís Moreira Testa! PS! PS! Amigos, companheiros e camaradas, estamos aqui hoje, quatro anos depois de termos iniciado esta viagem de retomar o caminho de sucesso do nosso grande país que é Portugal. Estamos aqui hoje e estamos aqui hoje todos reunidos porque só um homem conseguia convocar esta reunião e este desafio. este homem só podia ser um este homem só podia ser um porque só ele é o depósito da confiança dos portugueses. Este homem tem um nome e nós conhecemos-lo bem. Este homem chama-se António Costa. António, quatro anos depois nós não temos problema em sair à rua falar com as pessoas com cada um habitante deste distrito. não temos problemas porque nós cumprimos tudo aquilo que prometemos a cada uma das pessoas deste distrito. Cumprimos tudo aquilo que prometemos ao nosso território a cada um dos 15 conselhos e trabalhamos todos os dias para fazer ainda mais do que prometemos. Cumprimos na saúde e estamos hoje em baixa com a construção de dois centros de saúde e um terceiro se seguirá. Para além da reabilitação dos hospitais de Elvas e Porto Alegre que será uma realidade nos tempos próximos. A propósito da saúde nós temos um problema no país identificado por todos temos falta de médicos e neste território com menos gente mais longe dos centros de decisão ainda sentimos mais esse flagelo. mas como é que nós conseguimos convencer um jovem profissional a vir trabalhar para o interior do país em condições absolutamente miseráveis como aquelas que conhecemos por exemplo no centro de saúde do Crato. Só com novas instalações com novos equipamentos com novas ambições que também sirvam as ambições dos profissionais de saúde é que é possível atrair profissionais para esta área amigos companheiros e camaradas reabrimos os tribunais retomamos o investimento nos serviços públicos contratamos profissionais regularizamos todos aqueles trabalhadores da função pública que se dedicavam todos os dias ao serviço público e não tinham garantia que o seu contrato não se acabava no final do mês porque eram precários na administração pública amigos companheiros e camaradas nós no Partido Socialista habituámos a cumprir com a palavra e a prometer só aquilo que podemos cumprir mas fizemos mais do que isso e aproveitámos como nenhuma outra região no país um grande programa nacional para devolver os monumentos públicos que estavam devolutos a cair à fruição de todos mas principalmente à economia nacional com a implementação do programa Revive em Elvas em Alter do Chão e brevemente também em Porto Alegre amigos companheiros e camaradas o compromisso da construção da nova escola da GNR porque fazia falta porque é um instrumento de desenvolvimento da região porque é um grande captador e alimentador do comércio local fazia falta e o governo do Partido Socialista estabeleceu esse compromisso e está a cumprir assim como estamos a alargar o aeródromo da Ponte Sor que é já hoje pioneiro como cluster na indústria aeronáutica disponibilizamos o Rio Tejo e estamos a transformar o Rio Tejo numa grande valia para o nosso turismo ambiental estamos a cumprir com o distrito mas sobretudo estamos a cumprir com cada um e cada uma dos habitantes deste distrito porque quando nós subimos as reformas quando nós eliminamos os cortes quando nós tivemos essa sensibilidade social não olhamos só para os números só para as tarifas só para as taxas olhamos sobretudo para as necessidades das famílias e de cada um dos portugueses nós cumprimos com as pessoas e continuaremos a cumprir estabelecemos no nosso programa um amplo debate sobre a igualdade de oportunidades porque se trata de igualdade de oportunidades porque um jovem do distrito de Porto Alegre ou um idoso do distrito de Porto Alegre tem que ter exatamente as mesmas condições de vida do que outra pessoa em qualquer parte do país e isso e isso vocês sabem no bem só é possível só foi possível só será possível com o governo do Partido Socialista amigos companheiros e camaradas mas há mais desafios pela frente há muito mais desafios pela frente a igualdade de oportunidades é importante e está assegurada sobretudo pela escola pública pelo serviço nacional de saúde dois pilares fundamentais que só nós no PS defendemos por todos os outros uns com miríades outro com disfarçatez ignoram a necessidade dos serviços públicos é preciso acaucelar a necessidade de prestar atenção às segundas oportunidades porque nós temos que aprender a conviver com a falhança das famílias com a falhança das pessoas com a falhança das empresas e é preciso aproveitar estas pessoas que falham uma vez para as poder reerguer e colocar ao serviço da economia e da sociedade portuguesa nós aqui sabemos como é que se faz isto porque todos os dias estropeçamos caímos e nos levantamos outra vez porque tem sido a história deste distrito aproveitar os embates e às vezes são duros da perda de população da desertificação do despovoamento e reinventar novas formas de vida há uma certeza que todos nós temos é que isso só será possível com o governo do Partido Socialista e com o governo liderado pelo António Costa mas mais do que isto mas mais do que isto quando nós nos pusemos ao caminho e criámos a solução para a construção da barragem do pisão é porque nós sabíamos que era possível empreender aqui este investimento que podia ser a garantia de futuro para o distrito para o distrito para a região para o país porque não é possível nós termos tanta terra tanta terra tanta terra seca sem produzir nada e porque a água faz falta e porque a água evapora evapora mas volta a cair e quando ela cai é preciso armazená-la para fazer face a este destemper climatérico só há uma forma é armazenar a pouca água que temos porque ela cai de forma muito concentrada num menor período de tempo e quando nós decidimos que era preciso trabalhar inventar uma nova fórmula nós sabíamos que isto só era possível nesta janela de oportunidade com o governo do Partido Socialista composto pelo menos em duas legislaturas porque é preciso muito tempo e muito trabalho para empreender este grande projeto há uma coisa que nós temos a certeza é que só com trabalho muito trabalho nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e é por isso que para terminar eu vos peço que se mobilizem todos os dias até dia 6 de outubro todos os dias até dia 6 de outubro para que possamos duplicar o trabalho que tem sido feito para que possamos duplicar a nossa entrega para que possamos duplicar o nosso esforço para que nos possamos duplicar em termos de representatividade e isso só é possível com a eleição de dois deputados no Círculo de Porto Alegre a lista que me acompanha é uma lista fantástica de pessoas de várias experiências duas professoras duas autarcas municipais uma autarca de freguesia e eu próprio que tenho trabalhado aquilo que vocês sabem para que o destino não seja fatal como tem sido durante muitas vezes a eleição do Ricardo Colheiro é de uma importância substancial porque aquilo que está em causa é eleger ou o Ricardo Pinheiro ou não eleger ninguém porque quem quer que venha a ser eleito em vez do Ricardo Pinheiro não tem voz nem capacidade de trabalho para se fazer lutar e portanto a escolha do Distrito de Porto Alegre é muito simples e nós acreditamos nas sondagens em duas sondagens no nosso contacto diário com a população deste Distrito e sabemos aquilo que temos sentido e recebido dessa população e com a grande sondagem dia 6 de Outubro e é por isso que está aqui o nosso compromisso de voltar a ser o círculo eleitoral que maior resultado dá ao Partido Socialista porque esse é o resultado que garante dois deputados do PS dois deputados do PS para continuarmos este caminho esta trajetória este desafio e para continuarmos a termos o melhor primeiro-ministro que Portugal já conheceu António Costa António Costa o melhor primeiro-ministro que Portugal já conheceu vamos a isto vamos trabalhar com força de determinação vamos trabalhar para elegermos dois deputados e garantir a maioria do Partido Socialista que Portugal Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, que bonita está a nossa festa em Porto Alegre. Sintam a nossa determinação e levem daqui este sopro de confiança para o combate que vamos trevar juntos e que vamos ganhar juntos. Por Portugal, vamos fazeres ainda mais e melhores. Porto Alegre vai votar e o PS vai ganhar. Caras e caros amigos, há um nome e uma voz para a confiança que Portugal voltou a sentir em si mesmo. O nome e a voz de um homem que está hoje aqui para sentir também a força que todos temos para lhe transmitir. Para continuar a seguir o caminho que devolveu a esperança aos portugueses e para fazeres ainda mais e melhores nos próximos 4 anos. Eu quero que ele ouça bem a nossa voz e que veja bem as nossas bandeiras e sinta o entusiasmo que temos para lhe transmitir. PS! PS! Ele é a nossa voz e o nome dele é António, António, António Costa! Caras e caros amigos, caras e caros camaradas. Queria, naturalmente, enviar aqui uma saudação a todos os porto-alegrenses. Queria-me enviar daqui uma saudação a todos os nossos autarcas e uma grande saudação na pessoa do Luís Testa às nossas e aos nossos candidatos a deputados da Assembleia da República. O slogan que escolhemos para esta campanha é muito simples. Fazer ainda mais e melhor. E fazer ainda mais e melhor quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que temos orgulho de termos cumprido todos os compromissos que assumimos com os portugueses. Mas quero dizer também que sabemos que ainda há muito por fazer. E é por isso que estamos cá. Para continuar a fazer mais e melhor para bem de Portugal e para bem dos portugueses. Nós cumprimos o nosso compromisso de virar a página da austeridade. E se hoje temos o déficit mais baixo da nossa democracia, se hoje estamos a reduzir a nossa dívida pública, se ainda ontem mais uma agência de notação deu um sinal positivo sobre o nosso futuro, nós conseguimos ter estes resultados nas finanças públicas. Não só não cortando salários, não só não cortando pensões, não só não fazendo um enorme aumento de impostos, como pelo contrário, repusemos as pensões que tinham sido cortadas, repusemos os salários que tinham sido cortados e começámos a reduzir o enorme aumento de impostos, em particular com uma grande redução no IRS. E é por isso que todas as portuguesas e todos os portugueses vão pagar este ano menos mil milhões de euros do que aquilo que pagariam com os impostos deixados pelo PSD e pelo CDS. Sim, e cumprimos também quando dissermos que era possível pôr a economia a crescer. E pela primeira vez, desde o início do século, quer em 2017, quer em 2018, quer agora em 2019, quer em todas as provisões para os próximos anos, nós temos crescido acima da média europeia. Mas nós temos a ambição de ir mais longe e de fazer ainda mais e melhor. E queremos crescer acima da média europeia, pelo menos durante a próxima década, para de uma vez por todas nos aproximarmos dos países mais desenvolvidos na Europa e não ficarmos a marcar passo ou a atrasarmos, como andámos durante 17 anos. Não, agora o caminho é para a frente e é para a frente que nós temos que continuar. Cumprimos quando dissemos que queríamos mais e melhor emprego. Hoje, a taxa de desemprego está praticamente a metade da que estava no início desta legislatura. Em termos líquidos, são 350 mil novos postos de trabalho. E 350 mil novos postos de trabalho, a esmagadora maioria dos quais 92% não são contratos a prazo, são contratos definitivos. Muitos diziam que era impossível, ao mesmo tempo, aumentar o salário mínimo, melhorar o rendimento das famílias e haver a criação de emprego. Mas a verdade é que nós criámos condições para que as famílias tenham mais rendimento, as empresas tenham mais confiança para investir e, sobretudo, para criar mais e melhor postos de trabalho. Mas aquilo que nós dizemos é que cumprimos. Mas agora queremos mais. Queremos continuar a reduzir o desemprego. Queremos continuar com as empresas a investir. E queremos, sobretudo, que o emprego continue a melhorar, com melhores salários, melhor qualidade, maior dignidade, porque também no emprego o caminho é para a frente e é para a frente que vamos continuar. E cumprimos quando dissemos que queríamos maior igualdade. As estatísticas estão aí e dizem nunca foram tão reduzidas as desigualdades. Houve 180 mil famílias que saíram da situação de pobreza. 280 mil famílias que saíram da situação de privação material severa. Mas nós não podemos estar satisfeitos e temos que querer mais e temos que querer melhor. Porque ainda há muita pobreza, ainda há muita família que passa muitas dificuldades. E, por isso, nós na próxima legislatura temos de prosseguir este combate para erradicar a pobreza e para diminuir as desigualdades. E olhamos, sobretudo, para as crianças. Porque aceitar a pobreza infantil é aceitar reproduzir uma nova geração de pobreza. E nós não podemos aceitar, nós não aceitamos. E vamos, por isso, continuar a aumentar o abono de família para que nenhuma criança possa viver em situação de pobreza em Portugal. E vamos continuar a olhar pelos nossos idosos. Aqueles a quem recuperámos as pensões. Aqueles que já puderam beneficiar de atualização com o crescimento da economia. Aqueles que já beneficiaram de duas atualizações extraordinárias nas mais baixas pensões. Aqueles a quem fizemos justiça nas suas longas carreiras contributivas. Mas sabemos que o complemento solidário para idosos é um instrumento fundamental para poder retirar da pobreza os idosos que têm muito baixas pensões. E é por isso que assumimos agora um novo compromisso. É que ao longo dos próximos quatro anos iremos elevar o complemento solidário para idosos até ao limiar da pobreza para retirar os idosos. Aqueles que são mais frágeis, que são mais dependentes da situação de pobreza. E esses também queremos lhe erradicar da situação de pobreza. E cumprimos também o nosso compromisso com o interior. Muitos achavam e acham que já não vale a pena e que podemos desistir dos territórios do interior. Mas nós não somos gente de desistir. E não nos conformamos com a situação que existe nos distritos do interior. E por isso assumimos o compromisso de investir no interior. Foi para isso que criámos uma Secretaria de Estado, sediada em Castelo Branco, exclusivamente para valorizar o interior. Foi por isso que desenvolvemos um plano de valorização do interior. mobilizando todas as políticas de todos os ministérios para resgatarmos o interior da situação de abandono a que esteve. E foi por isso que aqui reabrimos três tribunais que tinham sido encerrados. Foi por isso que aqui já investimos na construção de três novecentos de saúde. Foi por isso que aqui olhámos e desenvolvemos no Plano Nacional de Infraestruturas uma rede muito significativa de ligações transfronteiriças, porque sabemos bem que o futuro deste território depende essencialmente da capacidade que temos de termos melhores ligações à Espanha e fazermos aquilo que uma empresa do nosso amigo, do nosso camarada, Rui Naveiro, fez a partir de Campo Maior, que é a partir da zona de fronteira, construir uma grande empresa multinacional que não produz só para o nosso mercado, mas produz para todo o mundo e para todo o mercado ibérico. E nós não desistimos. Eu não desisto de um compromisso e de um projeto que lancei quando era Ministro da Administração Interna e que encontrei muitos anos depois, tinha ficado na gaveta, que era a concentração aqui em Porto Alegre da Escola da Guarda Nacional Republicana. E há uma coisa que podem estar certos. Eu tenho-me um feitiço, sou simpático, mas sou muito teimoso. E quando, em 2006, disse que a Escola da Guarda havia de ser em Porto Alegre, aí há de ser, mesmo em Porto Alegre, a Escola da Guarda. Sim, e sabemos que às vezes é difícil. Sabemos que nem tudo é possível. Mas é sempre possível tentar resolver aquilo que parece ser impossível. Eu não sei há quantas décadas se discute a barragem do Pisão. Não sei se foi há mais ou menos décadas que a barragem do Alqueva. Mas há uma coisa que eu sei. Não tivesse sido a determinação do António Guterres no seu governo em 1995 e o Alqueva ainda hoje não existia e não tinha provado. Para quem não devidava, como o Alqueva, era um investimento que valia a pena. E foi por isso que quando os autarcas da região, quando os cidadãos da região, quando o Luís Testa nos dizia é preciso estudar o Pisão, é preciso estudar o Pisão, é preciso estudar o Pisão, nós fomos estudar. E fomos ver se era ou não era viável fazer o Pisão. E como é que era possível para o estabilizar uma utilidade para o abastecimento de água às populações. Como era possível fazer um reservatório de água para servir o desenvolvimento da nossa agricultura. Como era possível ou não era possível do ponto de vista da sua valorização energética. E a verdade é que fomos chamando de vontades, fomos chamando de funções e encontrando, aliás, uma solução de aproveitar o espelho de água para aí flutuarem uma rede muito significativa de painéis solares e poder transformar a barragem do Pisão não só num enorme recurso para o desenvolvimento da agricultura, mas também um enorme espelho de produção e aproveitamento de energia a partir da energia solar. E é por isso que na próxima semana será aberto o aviso para o concurso para a realização dos estudos prévios para a construção da barragem do Pisão. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, nós estamos no distrito menos povoado do país, um dos distritos que melhor percebe um dos grandes desafios estratégicos que nós elegemos como prioritários enfrentar na próxima legislatura, que é o desafio da nossa curva demográfica. Nós temos que conseguir inverter a nossa curva demográfica. Parte, seguramente, temos que o fazer com políticas de imigração inteligente para atrair para Portugal os recursos humanos que nos faltam. Mas não podemos deixar de persistir, não nos podemos conformar com a quebra da natalidade no nosso país. Sobretudo porque hoje sabemos que há uma enorme distância entre os números de filhos que as famílias desejam ter e os filhos que as famílias podem ter. Ora, nós temos de devolver a todas as famílias a liberdade de poderem ter os filhos que efetivamente desejam ter. E para isso é fundamental combater a precariedade, devolver confiança, esperança às novas gerações para que possam para que possam ter a liberdade de decidir se querem ter um segundo filho, se querem ter um terceiro filho, de poderem ter os filhos e as filhas que desejarem ter. E para que isso aconteça temos de adotar um conjunto muito diversificado de políticas. Em primeiro lugar para combater a precariedade no início da vida. No próximo dia 1 de outubro entrará em vigor uma nova legislação laboral de combate à precariedade e que acaba de uma vez por todas com um dos fundamentos que tem existido para poder recorrer-se ao contrato a prazo que é ser jovem à procura de primeiro emprego. A partir do próximo dia 1 de outubro ser jovem não significa contrato a prazo e precariedade. Foi também por isso que lançámos nesta legislatura e estará em pleno vigor na próxima legislatura uma nova geração de políticas de habitação para permitir aos jovens acederem a uma habitação de modo acessível sem terem de estar condenados a décadas de endividamento para a compra de casa própria ou não conseguirem alter os rendimentos necessários para pagarem as rendas que são extremamente altas. E por isso investimos no arrendamento acessível quer através da mobilização de património do Estado que não está utilizado quer de património das autarquias que não está a ser utilizado quer dando incentivos aos privados para colocarem também os seus imóveis no mercado de arrendamento com renda acessível e assim tendo desconto no seu próprio IRS. Nós temos de assegurar às novas gerações a oportunidade de terem uma casa de acordo com o arrendamento acessível e de acordo com os seus rendimentos. E temos também de dar incendios e por isso nós inscrevemos um compromisso que é aumentar as deduções no IRS em função do número de filhos. Não, não é como alguns gostariam de recuperar essa medida em que os filhos de quem ganha mais descontam mais e os filhos de quem ganha pouco descontam pouco. Não, o desconto será o mesmo para todos por qualquer criança para nós vale o mesmo de qualquer que seja o rendimento da sua família. Mas todos os que temos filhos sabem bem que a despesa com os filhos não é proporcional e por isso é justo e correto que quem mais filhos tiver tenha uma adoção maior e é isso que iremos fazer para incentivar a quem tenhamos o segundo o terceiro o filho que necessitamos que queremos e desejamos ter. Essa garantia e essa liberdade tem que ser dada às novas gerações. e também sabemos que cada vez mais que as famílias têm os filhos cada vez mais tarde porque naturalmente as nossas mulheres não querem ser prejudicadas na sua carreira profissional na garantia da sua autonomia e da sua liberdade e é por isso que temos em discussão na Constituição Social um pacote para a melhor conciliação entre a vida familiar a vida pessoal e a vida profissional com igualdade para o pai e para a mãe de forma a que todos possam ter os filhos que desejam sem serem prejudicados na sua carreira profissional. E sabemos bem que para isso seja possível é fundamental aumentar o número de creches existentes no nosso país e foi por isso que assinamos com a União das Misericórdias com a União das IPSS com a União das Mutualidades um acordo tripartido para que se possam desenvolver os equipamentos sociais que são necessários no nosso país seja para ocorrer às necessidades dos idosos como os cuidados continuados mas também às necessidades das crianças com o desenvolvimento de uma rede de creches que permita efetivamente cada um poder ter os filhos que deseja ter e comprometemos com mais para partir do segundo filho de acrescentar ao bom de família um complemento de creches de 60 euros por mês para ajudar ao pagamento das creches para todas as famílias é este o compromisso que nós assumimos com os portugueses e é por isso caras e caros camaradas que nós pedimos que deem força ao Partido Socialista deem força ao Partido Socialista para podermos fazer mais e melhor mais e melhor neste grande desafio da demografia mais e melhor no combate às alterações climáticas mais e melhor no combate às desigualdades mais e melhor na modernização da nossa economia mais e melhor para melhor fazermos pelo interior mais e melhor para continuarmos a combater o desemprego mais e melhor para continuarmos a combater a pobreza mais e melhor para dar um futuro de esperança e confiança às novas gerações é para isso que é preciso dar mais força ao Partido Socialista porque ninguém tenho dúvidas é o PS que é a garantia do bom senso do equilíbrio da responsabilidade é o PS que garante que podemos sonhar e ter ambição de fazermos mais e melhor mas fazermos mais e melhor tornando irreversível tudo aquilo que conquistamos nesta legislatura porque nós não podemos andar em avanços e recuos e para isso temos que ter os pés na terra e não dar passos maior que a própria perna e quem garante isso é o PS é a garantia de que podemos avançar mas avançar com segurança com tranquilidade com confiança de que não voltaremos a andar para trás e por isso caras e caros camaradas que sejamos todos animados com o que as sondagens nos digam mas por favor que ninguém se iluda que ninguém fique tranquilo com as sondagens que recebemos já todos vimos muitas sondagens e há uma coisa que é certa as eleições não se ganham nas sondagens as eleições ganham-se com a soma dos votos de cada um e de cada uma no dia das eleições e por isso o que conta mesmo é essa grande sondagem que é a decisão dos portugueses no próximo dia 6 de outubro e até lá temos que manter esta mobilização este calor esta força esta energia para dar ao PS uma grande vitória no próximo dia 6 de outubro e aqui em Porto Alegre com um objetivo muito claro que nós nos propomos reeleger o Luís Testa porque o Luís Testa merece a nossa confiança e a sua reeleição mas Porto Alegre merece e precisa de para além do Luís Testa eleger também o Ricardo Pinheiro um homem que já aprovou o homem que já aprovou como Presidente da Câmara ser um homem de palavra de trabalho e de compromisso e eu tenho a certeza que com o Luís Testa e com o Ricardo Pinheiro Porto Alegre estará ainda mais e melhor na próxima legislatura Viva o PS Viva o Distrito de Porto Alegre Viva o Alto Alentejo Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal PS Esta é a força do Distrito de Porto Alegre Esta é a força de Portugal no